Oi pessoal, aqui é o André, tudo certo? Nesse vídeo vamos falar sobre o artigo I spent four years going into debt, now how do I get out? escrito por Christine Wong e publicado na página do New York Times na internet no dia 3 de outubro de 2018 Uma tradução do título desse artigo seria Contrair dívidas por quatro anos, agora como eu saio dessa? Por favor leiam o aviso legal e se concordam com todos os termos e condições, vamos lá Primeiro vamos começar falando sobre o que é o artigo em geral e depois vamos focar em quatro pontos que eu achei importante e interessante compartilhar com vocês Como vocês já devem ter adivinhado, o artigo é sobre contrair dívidas Então a autora desse artigo conta que contraiu uma dívida de 10 mil dólares ao longo da faculdade Lá nos Estados Unidos, a maioria das faculdades são pagas E os estudantes acabam tendo que recorrer a empréstimos quando as famílias ou eles mesmos não conseguem bancar com o dinheiro que eles têm ou ganham atualmente Então essa autora, ao longo dos quatro anos de faculdade contraiu um total de 10 mil dólares em dívidas para pagar pelas mensalidades, pelo material, pelos livros e pelo aluguel da casa em que morava E a empresa que emprestou dinheiro para ela sugeriu o seguinte plano de pagamento Nós te damos 20 anos para pagar a sua dívida com juros de 8% ao ano E a autora viu que isso quase que dobraria a quantia que ela tinha que pagar em relação ao que ela realmente tomou emprestado Ou seja, o poder dos juros compostos trabalhando contra nós A autora não gostou muito dessa alternativa e resolveu procurar outras que seriam melhores para ela Então ela criou um plano Quitar essa dívida em dois anos ou menos E para que esse plano funcione A autora colocou em prática as seguintes estratégias Primeiro, uma política de 10% prazer e 90% dívida Então a cada mês, após receber o salário, ela separava a parcela que ia precisar para pagar as contas Pagar o aluguel, pagar a comida E disso que sobrou, ela dividia em 10% prazer 10% ela gastava em coisas que ela gostava, em mimos para ela mesma E 90% desse dinheiro ia para o pagamento da dívida Tanto para a parcela mínima, quanto para o pagamento do principal Logo ela viu que apenas pouparem coisas pequenas não daria muitos resultados Então decidiu poupar o dinheiro grande Ela procurou um emprego que pagava mais Abriu mão de morar sozinha e voltou a morar com os pais para não pagar aluguel E ela sempre teve em mente um objetivo De se presentear com uma viagem para a Europa Assim que conseguisse quitar toda a sua dívida Essas informações basicamente resumem o artigo Eu não vou dizer o que aconteceu com a autora Se ela conseguiu quitar a dívida ou não Para não estragar a leitura de vocês Se vocês quiserem procurar o artigo para ler por si mesmo Podem encontrar o link na descrição desse vídeo Agora vamos falar sobre alguns pontos importantes e interessantes desse artigo O primeiro é Objetivos, economia e gratificação atrasada Então a autora sempre teve esse objetivo Ela queria viajar para a Europa Então ela usou esse objetivo como uma auto-recompensa Para conseguir se livrar das dívidas Toda vez que ela se questionava se estava fazendo a coisa certa E via que a sua qualidade de vida não estava tão boa assim Que ela podia gastar o dinheiro que ela estava usando Para pagar a dívida em outras coisas Como muitas das suas amigas ou amigos estavam fazendo Ela pensava nesse objetivo a longo prazo que ela tinha Que era viajar para a Europa E isso acabou tornando-a uma pessoa mais persistente Então se você quer se livrar das suas dívidas O primeiro passo é ter objetivos bem claros E depois criar um plano Começar a economizar onde pode Para pagar o principal da dívida o mais rápido possível E não pagar tantos juros assim E exercer a gratificação atrasada Pensar que está abrindo mão de uma coisa pequena hoje Para algo que será muito maior E bem mais gratificante e prazeroso no futuro Juros futuros versus valor principal No começo quando a autora começou a pagar as parcelas maiores Que a parcela mínima Ela esperava que o principal da dívida iria abaixar mais rapidamente Mas depois de alguns meses Ela checou lá o status da dívida dela E viu que o principal não tinha abaixado como esperava Então ela entrou em contato com a empresa responsável pela dívida E os questionou sobre o que estava acontecendo E eles disseram Ah, nós não sabíamos que você queria que o excesso da parcela mínima Que você vinha pagando Era para entrar como pagamento do valor principal Nós estávamos usando para quitar os juros futuros Em relação ao nosso plano inicial de pagamento de 20 anos Então pessoal, sempre que vocês forem contrair uma dívida Ou fazer qualquer outro tipo de transação econômica Leia com atenção todos os termos E saiba com precisão para onde o seu dinheiro está indo Como a autora diz Ser ingênuo em relação ao dinheiro vai te custar caro Estratégias para pagamento de dívidas Nesse artigo a autora cita duas estratégias diferentes para pagamento de dívidas A primeira delas é o método bola de neve Esse método se diz psicologicamente amigável Por quê? O método consiste em atacar dívidas de menor valor primeiro Então vamos usar o exemplo da autora Onde ela tinha uma dívida de 3 mil no cartão de crédito E outra dívida de 10 mil para pagamento da faculdade Nesse método não estamos tão interessados em saber Qual é a taxa de juros de cada empréstimo E sim o seu valor total E usando o método da bola de neve Focamos toda a nossa energia em pagar primeiro a dívida de menor valor Que nesse caso seria a dívida do cartão de crédito E uma vez que quitamos a primeira dívida Passamos para a dívida de maior valor Que nesse caso seria a dívida com empréstimo da faculdade E por que esse método é psicologicamente amigável? Quando começamos dessa forma, do menor para o maior Os nossos resultados tendem a aparecer mais rapidamente E isso acaba nos deixando contente E nos fazendo seguir em frente Já que estamos no caminho certo O segundo método que a autora recomenda É o método avalanche Diferente do método da bola de neve Nesse método focamos as dívidas com juros mais altos primeiro Então voltando ao exemplo da dívida do cartão de crédito Que tem uns juros de mais ou menos 20% ao ano E a dívida do empréstimo da faculdade Que tem os juros de 8% ao ano Por esse método quitaríamos primeiro A dívida do cartão de crédito com os juros mais altos E depois a dívida do faculdade com os juros mais baixos Podemos dizer que esse método é financeiramente amigável Porque ao quitar a dívida com os juros mais altos primeiro Pagamos menos juros compostos a quem nos emprestou esse dinheiro No final das contas, qualquer método que você deseja usar O importante é saber que você está consciente Que está pagando suas dívidas E essa decisão é muito importante Para que você no futuro tenha objetivos financeiros melhores Ao longo do artigo, a autora conta também Que uma vez foi abordada por um amigo que perguntou Nossa, por que você se importa tanto com o dinheiro? Por que você poupa tanto? Você não deveria se preocupar tanto com isso e curtir mais a vida E essa foi a resposta da autora As pessoas gostam de te dizer que o dinheiro não importa Que existem coisas mais importantes na vida Como a família, amigos, viajar Eles estão completamente certos O problema é que o dinheiro acaba atrapalhando essas coisas O dinheiro era um constante obstáculo Que me impedia de focar no que é mais importante Pessoal, obrigado por terem assistido Espero que tenham aprendido alguma coisa nova com esse vídeo Até mais!